E quem recebe auxílio emergencial deve ficar atento aos golpes. O Banco Central alerta também para o aumento de fraudes aplicadas no ambiente digital. Quem nunca recebeu uma ligação ou mensagem dizendo que foi surteado, que foi contemplado com o empréstimo ou com a herança de parente distante? Isso já aconteceu com o Eliezer. Um e-mail dizendo que eu teria uma herança para receber de alguém que faleceu na África, que é uma pessoa muito rica, que eu ia receber na época 3 milhões de dólares. Para isso eu tinha que mandar meus dados. Graças a Deus não mandei meu CPF para lá. Nesse momento em que as pessoas ficam conectadas no computador ou no celular por mais tempo, um golpe comum são mensagens e e-mails fraudulentos, que exibem a marca do Banco Central. Esses golpes, eles envolvem uma oferta de soluções financeiras milagrosas. São ofertas tentadoras, mas com condições irreais e que exigem um pagamento prévio, por meio de depósito ou transferência bancária. Então, aqui ficou alerta. Nenhuma instituição financeira exige pagamento prévio. Nas compras pela internet, verifique se a empresa tem alguma reclamação registrada ou consulte o perfil em consumidor.gov.br. E ao pagar o boleto, veja se o nome do beneficiário é mesmo a pessoa ou empresa para quem você pretende transferir. Com a pandemia, esse tipo de fraude de golpe tem sido cada vez mais comum. Então, fico alerta. Especialmente para quem recebe auxílio emergencial do governo, porque esse público tem sido um público bastante visado pelos golpistas. Se você acha que foi vítima de algum golpe, a orientação também é registrar a ocorrência na polícia. Caso você receba uma mensagem do Banco Central e tenha dúvida, basta entrar em contato com os canais de atendimento pelo telefone 145 ou no site do Banco Central.